Eu tive que ir aqui, mas eu amo já, mano. Mora pertinho daqui? Sério, Gabriel? Mora onde? Pacete, ele não mora, o viado. Ai, juro, gente. Essa aqui é a minha última de verdade, cara. Não tô com saco nenhum pra partida assim, velho. Ai, velho, só partida boa, velho. Partida boa. Fui várias vezes, que isso. Olha que o YouTube comentou o dinheiro dos donate. No Pix não, Kaique. Até que a porcentagem do... Do Live Pix é bem baixa, mano. Ah, mano, eu aceito o donate do YouTube sim. Pô, mas é que tipo, o donate que vocês mandam no YouTube, eu não pego no mesmo dia, igual o Live Pix, entendeu? Tipo... Exemplo, se usar cartão de crédito aí no YouTube. Eu vou pegar só no meu próximo pagamento do YouTube, entendeu? Isso é louco, ajuda demais, velho. Independente. Sei lá, de cem real eles... Olha o flash! Você vai melhorando. Fire no hall! Pegue de volta a bomba! Olha o smoke! A bomba plantada no ar. Olha o flash! Olha o flash! Fire no hall! Olha a bomba! Olha a bomba! Olha o flash! Invisão de estado! A bomba é sucedida! Está precisando de XP, KD ou distintivo na sua conta? Acesse a descrição e entre em contato com o Kazuya e XP. Tira uma dúvida minha, eu estou jogando na MZR de um banco de... Na miséria de um banco de plástico. E osso para a coluna. Qual cadeira é essa tua? É uma poltrona. O bom é que a vírgula está em dia, viado. Quase que eu não decifrei o enigma. Caralho, fogão. Tu totalmente está igual uma feminista chata pra caralho, viado. Pode comentar merda só um pouquinho. Só um pouquinhozinho, tá ligado? Deve morar, né? Nice show, mídia. Tem mais um, burro. Flash! Está enxergando algo? Algo por desativado. Fugue de passo dos caras está muito nervoso, viado. Caralho, o cara passou junto com o cara. Ô, Sonia! Morre! Que rei, boy. Burro. Caralho, que rank é essa, cara? Meu Deus, os caras não jogam, cara. Estou falando, muito chato jogar esse jogo. Porra! 50 segundos todo um round, bicho. Os caras não decidiram o bombe. Olha isso, cara. Dois A e D, tipo B, cara. Puta merda, cara. Que jogo chato, bicho. Gente, na moral, toda ranqueada está assim nesse nível, cara. Mano, esses caras não pegam top 100 não, rapaziada. Tipo, por quê, tá ligado? Se todo ranque estiver assim, eu não quero jogar essa porra mais, não. Pelo amor de Deus, cara. Para acabar, cop. Manda convite, fala o nome. Você não pega, né? Pegue de volta a bomba. Jesus amado, Cristo Senhor. Meu advogado mora lá. Vai dar muito ruim aqui. Na minha cabeça, eu mato um aqui. Mas só na minha cabeça. Na realidade... Caralho! Curi. Tinha mais um ali, não tinha? Peraí. Mano, eu não vou confiar, não. Esse pé está por aqui já. Pescar um. É o que eu estou tentando fazer desde que o jogo começou. Os caras são bons? Olha. Olha a merda. Aí não volta, não, meu lindo. Ah, mentira. Eu, na minha... Ah, mentira. Eu varei sim, eu varei, eu varei ele. Eu sei que eu varei. Ah, papo reto, viado. Como que o tiro ali não pegou, cara? O Linho varei, tá ligado? O amigo nem lê chat do público. Vou sair. Tchau, Alana. Vai com Deus. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Eu vou jogar de Mi 4, filho. Foda-se. A gente tá toda velha travando. Seu PC. Mas se você mandar 10 no Pixel, eu acho que a gente esbuga, viado. Faz o teste aí. Que isso, cara? Eu já tô mirado em mim. 2,5, cara. Olha isso. Pegou o cara do hotel. Ah, mano. Olha esse cara, viado. Eu já falei pra ele ter matado o cara, viado. Era só ir pular na janela. Oi, 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 oi. Nossa senhora. Mano, o cara não sabe que é hotel, cofre. Vendo cloro. Morrendo igual merda aí. Foda-se. Os caras lá que é muito, eu não quero. Vai estar tudo parado de álcool mirado. Aí, o outro segurando o bang ali. Porra, filho. Outro patamar de ranqueada. Tô sem, tô sem. Tô sem. Meio, meio, meio. Conta comigo. Como tu gosta? Missão bem sucedida. Eu vou cobrir oito tempos. Olha o esmolto! Olha a bomba! Olha a bomba! Olha a bomba! Tem que dar um tiro de AWP aqui, cara. Vamos lá, bomba! Bomba em cima, bomba em cima! Fundo arruxado, fundo arruxado esse. Tá fundo arruxado, ele tá lá em cima da C4. Em cima da C4. Meu Deus! Puxou meio, velho. Só tem bagulho de sorvete aberto, viu? Tem nada de comer, não. Ele tá de shaytech, eu acho. Ah não, ele tá de AWMetal. Olha lá. Foi crudado. Esse eu não sei, pode estar em qualquer lugar aí, viu? Apareceu na tela de ninguém ainda. Ah, tá no ar. Uau! Ficou bem sucedida!